Opa! E aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago aqui mais um episódio de Clash Royale E um desafio que vocês pediram bastante, que era pra estar jogando, que é o desafio da estratégia Então eu vou estar trazendo esse desafio junto com a Dudinha, né amor? Oi! Faz muito tempo que a gente não joga Clash, eu voltei ontem, nesse caso foi quando eu postei meu vídeo A Dudinha também faz mais tempo que você não joga, né amor? Faz, faz tipo 3 meses Só que pra ficar mais emocionante, mais a emoção, esse desafio vai ser desafio valendo nada mais, nada menos que gemas Obviamente que eu vou ganhar Eu vou perder Então se você gosta de Clash, não esqueça de deixar aquele like boladão E também meu amigo, tira uma print dizendo que você é inscrito, deixa o like e ativa o sininho Pra que eu possa estar falando seu nome aqui num próximo vídeo meu Beleza? Então, se você quer mais vídeo de Clash, não esqueça de deixar o like também, ok? Ok, ok, então vamos lá Vamos que interessa, amor Tá Antes disso, antes de você mandar convite pra mim Eu vou só mostrar aqui, eu abri os baús que eu fiquei de abrir no outro episódio Então já tá aqui pra abrir o baú de tesouro E eu quase fiquei surdo Veio o Bárbaro Será que veio alguma lendária? Nesses baús tem que ser de vim lendária? Tu não tem a chance que eu tenha, amor Desculpa É Ela fica se achando só porque tirou uma lendária no baú grátis É Nem vem Deixa eu abrir meus baús aqui Ó, mais gemas Blobins Negócio Opa, veio um gelo Bom Bom, 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 bom Vamos lá pro meu deck Meu deck eu dei uma mudada Uma mudada básica Eu coloquei esse relâmpago aqui O Zap Porque eu acho ele bom Eu coloquei no lugar, não lembro de que carta Eu coloquei no lugar de alguma carta aí Por enquanto com essa carta aqui eu consegui ganhar já 3 jogos Seguido assim Então foi 3 ou 2, não sei Mas eu tô gostando dele Eu tô começando a upar o Cavaleiro também Porque eu vejo que muitos usam Mas eu não sei se ele já tá num level bom pra eu usar Dizem aí nos comentários Vocês que estão viciados nesse jogo Se é bom já eu usar ele ou se não é É Meu deck é esse aqui que eu tenho Eu não sei o que dá pra eu fazer Se dá pra fazer algum deck melhor que esse Eu não sei muito bem Mas Tudo de bom Vamos agora Pra parte que mais interessa Pode criar lá O desafio da estratégia Que agora o show vai começar Lembrando que isso Tá valendo gemas Quem ganhar Eu vou perder Ah, eu não sei Eu tô Tô bem ruim Ah, é Acertei Rú, consegui Viu que como eu tô rouco Minha risada parece ser relincho de cavalo, né Claro Que louco Nossa Ah, por isso que é desafio da estratégia Ah, obviamente que eu gosto Eu não gosto desse aqui não Tá bom Dá pra fazer um negócio muito bom com isso aqui Vai, dá bom isso daqui Ai, ai, ai Que carta vocês Nossa, deve ter pegado as piores cartas do mundo Ela viu lá Lendária lá E já O louco Tu me deu uma carta muito boa Caraca, amor Você é o Você é o Humilde? Sou Caraca Não me deu uma lendária Você tem essa lendária, amor? Não Ah, tá Vem o cartas Você não sabia? Vem todas? Você não sabia? Eu nunca joguei esse modo aqui É, porque eu ataquei isso Ô Olha você Como é que eu destruo isso? Que é isso? Ah, já foi Meu Deus Que é isso? Que troço do demônio Ah, agora eu ataquei meu mago aqui Vai ver Você tá se achando? Agora Ah, eu tô na frente Eu tô ganhando É? Tá, beleza Tá, beleza Vai, fogão Mostra Isso, viu? Fogo derrete gelo Essa é a estratégia verdadeira Essa É a estratégia verdadeira Vamos fazer aqui uma Três Três, três vezes Quem ganha duas ganhou Quem não ganha Entendeu, né? Eu esqueci Tá com medo de perder? É, é óbvio Olha lá, olha lá Olha a minha x-besta Ah, pelo amor de Deus Eu sou o rei da estratégia Claro, hein? Agora eu vou acabar com você Vou tacar isso aqui aqui E tacar isso aqui aqui, ó Nossa Um contra o outro Sério, é isso? Ah, é? Você acha que pode ganhar de mim? Eu sou o rei desse jogo aqui, mano Você não tá entendendo Agora você fica Fica Ah, não Tacou esse troço do demônio de novo, não Não, não, não Taquei Não, não, não Como é que eu Olha lá Isso, boa Nossa Ih, eu acho que Ah, não Ah, não Eu não acredito que tu vai ganhar Não, para Tá com 60 Vai, x-besta Duplo x-besta Ah, não Tu não fez isso É muito roubar esse negócio Isso é muito mancada Nossa Beleza Vai ter volta Essa foi a virada das viradas das viradas das viradas das viradas das viradas Agora eu vou tacar isso aqui, ó O lava rondo Nada Não, não Calma, agora não Agora o negócio ficou sério Não posso contar a vitória antes da vitória Ah, mas acho que eu ganhei Hum, eu não sei não Ah, é Não Calma, eu vou deixar pra ver Vamos ver quem ganhou Tudo ou nada Não, não, não Para Aê Eu não acredito Tudo ou nada Ganhei a primeira Primeira eu ganhei Primeira foi Eu não ganhei por pouco Por pouco Nossa, eu fiquei com medo de perder Bom, galera Vai começar a segunda partida aqui E eu já tô com um Um, já ganhei uma Você tá triste? Já dei Nossa Eu tô, eu tô triste Eu tô pegando umas cartas aqui que eu nunca tinha Eu também Tá, eu peguei uma que eu já tinha Então gente, vamos fazer uma vaquinha Pra me ajudar Porque eu não tenho dinheiro É, mas eu também não tenho Tá, vamos lá Nossa Eu não sei o que essa carta faz Ah, eu já imagino Eu peguei umas cartas que eu não tenho Eu também Olha isso aqui Ah não, tu não pegou essa carta Não Nossa Você que me deu ela Não fui eu que peguei Não Essa daí não Eu hein Eu não sei a confusão dessa aqui não Eu quero tacar esse bichinho que vai ver com ela Ué, por que minha topeira Ah, eu até aqui a topeira errada Nossa, eu sou uma anta O que você faz, amor? Agora o pessoal lá do B vai tá me xingando Tomara Eu vou rir muito Ele tá lá me xingando Galera que eu lembrei Ah, eu vou tacar o gelão Vai gelão Nossa, tô quase destruindo uma ali Ai meu Deus Ih Não, 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 não Ah é? Você acha que é boa? Vai ver o que eu vou fazer aqui Acho que se chama o combo Eu sou bom O combo Por que adianta ter o combo se eu tô usando um Dos combos Arraquinho maroto Ah é? Ah é? Você acha que é maroto? Aqui ó É, sim Meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus é que ele não veio muito bom não Ah, como é que tá agora? Oh, lá vem o Pepinha Sai, meu irmão, Pepinha Sai aqui Ah, o Pepinha é muito um chupingole Ele vem assim, ó Quer ver? Vou imitar ele aqui, ó Ele pega assim a faquinha dele, velho Vai lá Vai lá, meu danador Vai Ah, não Ainda não destruiu uma, tô Eu já tô destruindo seu rei Ah é? Vai ser meu rei? Não Aí eu deixei, né? Ah, deve Parece que tu gosta de fermer Ah, que saco Ah, não Nossa, agora fica pistola Tá Vamos ir pra estratégia da estratégia aqui, cara Já tá vindo coisa boa pra mim já Nossa, agora Lembrando que isso aqui tá valendo gema Nessas horas não é Não existe namorada Não existe Não existe nada Nada Agora é a partida Ah, vou pegar esse tanque aqui Nossa, veio só coisa horrível Pra mim Jesus Não, veio um Um salvador Veio um salvador Pra mim veio só coisa horrível Não, não veio nem um salvador Vai lá, bruxona Essa bruxa Ah, não veio nada Ela tá com um golem gigante Olha a cara dele querendo me matar Minha bruxinha vai dar conta Vai lá, herpeiros Ah, pelo amor de Deus É? Você não contava Nossa, tu botou o tronco pra mim Mas eu não gosto dele Os pessoal do comentário Eu fiquei tudo feliz Que eu ganhei ali no baú lendário Fiquei tudo felizão Uhul, maior carta lendária Eles falam Essa é a pior carta lendária que tem De boa De boa Muito obrigado aí, inscritos Vocês são demais Deixaram eu triste Fiquei chorando Olha isso Ah, veio muito ruim Ah, tô sem voz já Perrogado Ah, não, 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 não Que que Ó, ó, minha carta boa aqui, ó Uma fornalha O que que eu vou fazer com isso? Ó, alguém quer uma sopa aí? Eu não consigo contra-atacar Não tem como Para de ficar atacando esses troncos Não para de vir É toda hora Agora vai atacar meu zap Pum Nossa, amor Boa, sim Vai, bruxuna A bruxuna vai arrebentar você Tá bufada Vai tá bufada Ah, não, não, não Vai, vai Eu vou começar a atacar tudo Eu vou começar a atacar tudo Bem louco Essa aqui é a estratégia do ataca bem louco É que eu não sei mais A estratégia é quando tu não sabe mais o que fazer? Lá vem o tronco de novo Sai Para Olha isso Esses fogão São muito roubados Para de ficar atacando esses testes Sai Toda hora tem esse tronco maldito Fazer o que? Isso é uma carta barata? Não vai, você não vai ter Olha isso Como? É, amor E aí? Como você... Não, não, não Minhas gemas Não Como você se sente, amor? Eu me sinto humilhado E triste Não Humilhado Minha humilhação Aí, aí, aí Virada, virada Não vai ter virada Vai, vai sim Ó, ó Nossa, agora meu deck vai ficar bom Agora meu... Não, meu deck não vai ficar bom Pô Vai É hora de eu me rir de mim E levar uma torre, pelo menos Não vai levar torre, amor Agora eu morri Agora eu matou Boa Uma torre Ah Toda hora é tronco Toda hora Ah, não Isso Não, não, não Sim, sim Vai, Magona E aí, amor Como é que você se sente Perdendo por uma pessoa Que não me ama mais de medo mesmo? Eu não tenho palavras Para descrever Eu estou triste Muito triste O que aconteceu? Foi o seguinte O frio Congelou o meu cérebro Olha, desculpa Aí eu não consegui raciocinar Não, mas vai lá, amor Você jogou bem Você se deu melhor Esse aqui É o desafio da estratégia Você teve a estratégia melhor E eu não Eu só tive a estratégia de jogar Eu não tinha nada que eu nunca tinha usado O pessoal lá do Que é bom nesse jogo Que deve estar falando Meu Deus Esses caras são Doentes Doentes desse jogo Parem de jogar isso aí Pelo amor de Deus Não me dá como Guidade de jogar Jogar ali Do mundo Nós só vai Nós só vai jogando O negócio Para tudo Mano do céu Não Mas enfim, galera O vídeo foi esse Esse que foi o desafio Do Da estratégia Nesse caso A Duda Levou a melhor Ela vai estar levando gemas Tá levando aí Duas mil gemas Iiii Duas biquetas, né Quanto que é? Mentira, gente Eu conheço ele Ele vai ficar me devendo Aí, ó Tá vendo? Não Não vou não Não vou não Aqui, ó Duas mil e quinhentas gemas Para o bolso E aí Aí eu fiquei triste Aí eu fiquei triste Por que as gemas Estão preta e branca? Eu desafio sua namorada Valendo dinheiro Ah, tá Porque Não, mas de bola Enfim O vídeo foi esse Eu espero do fundo Coração que vocês tenham gostado Se você quer mais vídeo De Clash Royale Desse jeito Desafio Valendo gemas Ou não sei Qualquer coisa aí Que vocês achem interessante Deixa aí nos comentários Que eu vou dar um jeito De estar fazendo Beleza? Não se esqueça Se inscrever no canal Ativar as notificações Ah, Sky Mas eu já ativei as notificações Desativa e ativa de novo Vamos começar aqui E mandar aquele salve Para aquele povo Que me marcou lá no Twitter Com uma print Mostrando que deixou o like Ativou as notificações E também é inscrito do canal Vamos começar aqui Pelo Arroba Kawan 22 Victor Muito obrigado Por fazer parte Dessa família Que está ficando Cada vez mais grande Vamos aqui Vamos aqui Pelo outro Que é o Arroba Kenesis Bezerra Muito obrigado Por fazer parte Dessa família Seja bem-vindo Se você é novo Ou não é Eu não sei Quem está sendo novo No canal Seja muito bem-vindo E é isso aí Eu espero do fundo Do coração Que vocês estejam gostando Do meu vídeo E cara Está faltando As menininhas As garotas Eu não vejo Print de garota Mais aqui Eu acho que Eu só achei Umas três Cadê as gols Cadê Cadê As toucas As touca chance Bom Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço Sky E claro Um beijo Para quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui